Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Neste vídeo, vamos falar sobre uma descoberta, no caso, né? Uma pedra de 1.500 anos, quando a indicatória Jesus é achada em região árabe de Israel. Certo, pessoal? Desde já peço para que vocês curtam o vídeo, comentem, compartilhem, inscrevam-se nos meus outros canais. Eu tenho um canal de desenho aqui, canal de saúde, canal de empreendedorismo. Dê uma força aí, pessoal. Divulguem todos os links aqui, divulguem todos os livros que eu divulgo, tá bom, pessoal? Assim vocês ajudam o canal. Tá certo? Então, aqui, né, estamos em mais um almanac apologético, né? Onde aqui nós falamos de notícias de arqueologia, ciência, tudo que corrobora o cristianismo, né? Tudo que evidenciem, no caso, certo? Então, aqui, por sugestão de um amigo, né, eu agradeço muito lá, pediu para fazer um vídeo sobre isso, essa notícia muito interessante, que é de uma pedra de 1.500 anos, com a indicatória Jesus, né? É achada em região árabe de Israel. Artefato aponta para a existência da prática do cristianismo antes da região ser dominada pelo Islã. Certo, pessoal? Então, nós vemos aqui, olha que interessante, né? Tem a legenda aqui, descoberta da pedra de 1.500 anos, tem a frase Cristo nasceu em Maria. Certo? Como é que... Olha que interessante, pessoal, né? Então, aqui, ó. Uma pedra com a frase Cristo nasceu de Maria, levou artéólogos a confirmar a existência de gregos cristãos em assentamentos primitivos árabes há pelo menos 1.500 anos em Israel. O artefato anunciado nesta semana por pesquisadores de atividade de Israel, lembrando que essa notícia é 2021, né? Aponta evidências de tempos antes do advento do Islã e ainda sugere que permaneceram em atividade no período muçulmano. Certo, pessoal? Então, sempre falei aí no caso, né? Que a arqueologia evidencia, sim, os relatos bíblicos, né? A credibilidade, certo, pessoal? Tem esses ateístas aí que tentam lançar dúvidas sobre se Nazaré existia no tempo de... Tudo isso já explicamos lá, pessoal. Interessante que esse pessoal aí não faz vídeos, não fala nada das evidências, corroborando as evidências, né? Aqui, nós falamos, né? Aqui, ó. A descoberta aconteceu no Vale de Jezreel, né? Comunidade da cidade Taíbe, ao norte de Israel. Com a descoberta, a região que é marcada pela forte presença árabe agora mostra que seu passado viveu um cristianismo pelo menos até o século V, algo que, para os pesquisadores, era passivo de confirmação científica. A importância da inscrição é que, até agora, não sabíamos, com certeza, se havia igrejas nesse período, nesse período, nessa área. Disse o arqueólogo Walid Hatrash, da Autoridade de Antiguidades de Israel, jornal The Times of Israel. Segundo os arqueólogos, a pedra com o escrito de referência de Jesus Cristo foi encontrada em um lugar que seria a parede de uma entrada da igreja, construída com a estrutura da Era Bizantina. As artes, nesse período, dominadas pelo Império Romano, tinham fortes traços políticos e religiosos. A igreja teria sido fundada pelo arcebispo regional de Beit Shehan, ao fim do século V, conhecido pelo nome de Teodósio, sugere os textos encontrados pelos arqueólogos na pedra. Apesar do achado, segundo Walid Hatrash, a conformação da existência de igrejas na região não é surpreendente, porque ruínas de supostos tempos cristãos já haviam sido encontradas. O que os pesquisadores não tinham em mãos eram confirmações de que a presença cristã era do período bizantino. Para Hatrash, a nova inscrição em pedra fechou o círculo, e agora sabemos que havia cristãos nessa área durante essa era. Os pesquisadores acreditam que a igreja durou até o início do período muçulmano. Os estudos continuam para saber agora se cristãos ou judeus construíram o templo. Então vocês podem ver aqui, o local da descoberta aponta para a existência de um templo cristão na cidade árabe há 1.500 anos. Certo? O significado da escritura. A frase Cristo nasceu de Maria está em uma pedra que continha sete linhas de escritos, mas que foram parcialmente destruídas pelo tempo. De acordo com Lea de Segni, pesquisadora do Instituto de Arqueologia da Universidade Hebraica de Jerusalém, a expressão Cristo nasceu de Maria serve como uma mulher de boa sorte para afastar o mau olhado, segundo ela. A menção do arcebis teodósio na inscrição é outra evidência de que a pedra estava em uma igreja e não em um mosteiro. A inscrição saúda aqueles que entram e os abençoa. Portanto, é claro que o edifício é uma igreja e não um mosteiro. As igrejas saudavam os crentes da entrada, enquanto os mosteiros tendiam a não fazer isso. Comentou o de Segni. A inscrição, segundo os pesquisadores, ficava dentro da parede e não seria visível. A suspeita é que a igreja tenha sido destruída em um dos vários terremotos que atingiram a região durante essa época. Tá certo, pessoal? É isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês querem ver mais vídeos assim, deixem aqui nos comentários. Tá bom, pessoal? É isso aí. Um abraço e até mais. Tchau. Tchau. Tchau.